Minha Palhoça Se você quisesse Ritmo, samba Letra e música de J. Cascata Tom, dó maior Se você quisesse morar na Minha Palhoça Lá tem troça e se faz bossa Fica lá na roça Perto de um riachão A noite tem um violão Uma roseira Cobre a banda da varanda E ao romper da madrugada Vem a passarada Abençoar nossa união Tem um cavalo Que eu comprei a prestação Que não estranha a pista Tem jornal Lá tem revista Uma Kodak para tirar Nossas fotografias Vai ter retrato todo o dia Um papagaio Que eu mandei Vir do Pará Um aparelho de rádio Batata E um violão Que desacata Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que bom seria Se você Quisesse morar na Minha Palhoça Lá tem troça e se faz bossa Fica lá na roça Perto de um riachão A noite tem um violão A noite tem um violão Uma roseira Cobre a banda da varanda E ao romper da madrugada Vem a passarada Abençoar nossa união Tem um pomar Tem um pomar Que é pequenino Uma beleza Uma gracinha Criação Lá tem galinha Um roxinol Que nos acorda Ao amanhecer Isto é verdade Podes crer A patativa Quanto canta Faz chorar Há uma fonte Na encosta do monte A cantar Chuá Chuá Meu Deus do céu Que bom seria Se você quisesse Morar na Minha Palhoça Lá tem troça E se faz bossa Fica lá na roça Perto de um riachão A noite tem um violão Uma roseira Cobre a banda da varanda E ao romper da madrugada Vem a passarada Abençoar nossa união Tem um cavalo Que eu comprei A prestação Que não estranha a pista Tem jornal Lá tem revista Uma Kodak Para tirar Nossas fotografias Vai ter retrato Todo dia Tchau Tchau Tchau